Vi a solidão da prece no olhar triste Como se os pés aos poucos sem as portas do prato Sinal da cruz que desisto, os dedos com toque grato E os búzios que avançam sobre o belo banto As prendas estão em amor, mas guarda segredo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vê como os búzios caíram, virados pra norte Pois eu vou mexer no destino, vou mudar a minha sorte O liso eu vou mexer no destino, vou mudar a minha sorte Havia um desespero intenso na sua voz O quarto chegava em senso, mas uns com outros pós A velha agitava o lenço, pro olho deu-lhe dois giros E o seu pai de santo pós, os enrolou a cor As feitas estão em amor, mas guarda segredo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Te ver como os búzios caíram, virados pra norte Pois eu vou mexer no destino, vou dar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino, vou dar-te a sorte As pretas sombram de amor, uma esclada de cereto O vacio desce o teu coração, na ponta do vento Refleto ao vosso estir, virado desta nota Pois eu vou mexer no destino, vou dar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino, vou dar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Obrigado.